Mas o de... Aquele da televisão eu vivo usando porque você conseguiu destrinchar ali um método de manipulação, né? E... Eu acho mesmo que o nosso trabalho pode se complementar. Sem dúvida. Inclusive, né, nós conversamos uma vez sobre, não é o tema de hoje, né, sobre a questão de Bretton Woods e de Banco Central, lembra? Nós tivemos uma conversa bem interessante lá. Quem sabe você volta aqui, a gente só trata de sistema financeiro. Bom, sem mais delongas, vamos para a nossa agenda que é um tema que já o YouTube já vai colocar uma notinha lá do Wikipedia. Vai ter disclaimer já. Vai ter disclaimer lá que é nova ordem mundial. Isso aqui eu acho muito irritante falar que nova ordem mundial é associado à coisa de conspiração. Porque na história nós já tivemos várias ordens mundiais. Vou citar dois exemplos. Revolução francesa. Teve um antes e um depois. Foi uma nova ordem mundial. Segunda guerra mundial. Teve um antes e um depois. O mundo antes da Segunda Guerra Mundial foi um. O mundo foi depois. Então, já tivemos aí novas ordens mundiais. E o termo nova ordem mundial foi usado por homens públicos. Roosevelt usou a ordem mundial só para ficar nesse exemplo. O George Bush pai deu um discurso famoso dele falando de nova ordem mundial. Então, é ridículo associar o termo nova ordem mundial para coisas de conspiração, coisas que não existiriam, coisas que estariam só na cabeça de lunáticos. Então, fica à vontade, Alexandre, para comentar um pouco, definir o que é nova ordem mundial. Se tem uma outra ordem mundial que seria, sim, coisa relacionada a lunáticos ou gente doida, fica à vontade. Eu acho que a origem desse problema de interpretação é que as pessoas passaram a usar essa expressão como se fosse sinônimo de um sujeito, e não como um processo. Então, como você disse, desde que exista uma ordem, quando você cria uma ordem nova, é uma nova ordem. E como, nesse caso específico, se pretende, de fato, que seja um novo ordenamento internacional, então, nova ordem mundial. Mas eu uso essa expressão nunca como um substantivo, assim, o sujeito da frase, né? A nova ordem mundial está... E eu acho que as pessoas se apegaram muito a isso, então ficou parecendo que é um... Aí, sim, fica parecendo uma coisa meio fantasmagórica, né? Um bloco, assim, meio misterioso. Mas, não, como você disse, está tudo aí para a gente ver os agentes que estão trabalhando para desenvolver um novo ordenamento, seja jurídico, seja ordenamento social, né? Cultural e moral, acima de tudo, como resultado disso. Então, eu considero nova ordem mundial um processo. Então, não é algo muito rígido, assim... Eu sei, não tem uma casa no subterrâneo escrito, nova ordem mundial. Não tem uma sede, né? Não tem uma sede, né? Da mesma forma que a ideia de governo mundial também não vai ter uma inauguração, ninguém vai cortar fitinha, né? O que eu acho é que está se desenvolvendo um processo de construção de um ambiente de governança global, né? E o que eu considero o globalismo como um dos aspectos dessa nova ordem, mas não o único. Eu considero a tentativa de se criar uma nova civilização, né? Com várias características, entre elas a ideia de uma autoridade mundial que não precisa ser imposta de uma hora para outra. A própria criação das estruturas, hoje, dos organismos multilaterais, né? De todas essas fundações, toda essa capilaridade da ONU, por exemplo, eles já estão trabalhando na construção do ambiente que um dia vai tornar possível a existência de uma autoridade mundial de fato. E, muito provavelmente, isso virá de cobrança de impostos, né? Porque é um mecanismo perfeito de você criar já um organismo com poder multinacional. Inclusive, tem aquele autor que lançou um livro muito bom, só que me deu um branco agora, que comenta a criação de impostos, vai ser um dos meios para... É, o Jeffrey Nykist. E você lembra o nome do livro? Impostos Globais para o Governo Global. É, e é um dos meios que vão ser utilizados para isso, né? Então, essa percepção da criação de imposto é muito razoável, né? Porque, para você poder calcular imposto, cobrar imposto e depois punir quem não paga o imposto, você precisa criar uma estrutura com poder de invadir a privacidade por cima das soberanias dos países, né? Como se estivesse pulando o muro. E depois punir por cima também dessa soberania. Então, isso já é, ao meu entender, uma montagem da estrutura do governo mundial, que sempre me pareceu muito mais razoável esperar do ambientalismo. Sim, o ambientalismo parece que ser o meio mais forte que está sendo usado para implementar o governo mundial. Parece muito claro. Inclusive, de aquelas ações do nosso presidente recentemente, ações do presidente da França, né? Bem nessa lei de internacionalização da Amazônia, se lê-se um plano mais completo, né? Exatamente. Não vai ficar nisso só. E parece que eles já estão, desde a última COP, COP, né? Que chama aquelas conferências, né? Desde a última, já deu para ver que eles vão conectar o ambientalismo com a saúde pública. E com esse processo aí que a gente viu em 2020, que provavelmente volta aí até o final do ano, tudo de novo, tudo aquela... É, não vamos falar homens aqui. É, todos aqueles negócios que vocês sabem já, né? Que aconteceram, três anos. É, todos aqueles desgraças lá. Então, o imposto mundial, muito provavelmente, vai ser uma conexão entre esses dois assuntos, né? Porque o que foi feito lá nesses anos, eu não vou comentar nome, não deixou de ser um aspecto de teste social, de um ensaio. Porque quando acontece essas coisas, tem muita gente estudando a reação das pessoas frente a um problema. Então, você apresenta um problema, as pessoas reagem, então já se prepara o caminho para apresentar uma outra coisa que já sabe mais ou menos como é que é a reação das pessoas. Coloca a morte na frente, as pessoas acabam esquecendo disso, esquecendo daqui, cede muito à liberdade. Isso aconteceu no 11 de setembro. Lembra como era a aviação até 11 de setembro? Mudou completamente. Mudou completamente. Toda a legislação de aeroporto? Mudou completamente. Então, se instalou um medo, um medo ao terror, ao terrorismo, e isso serviu de pretexto para fazer uma mudança de comportamento e uma mudança de estilo de vida das pessoas. Foi localizado? Foi. Mas isso, aí depois, opa, funcionou aqui, vamos ampliar? E aí vai se ampliando o alcance dessas medidas. Então, tudo isso tem gente estudando e tem gente exercendo, né? Sim, quando teve o 11 de setembro, o Bush colocou um decreto que chamava Patriot Act. Isso, Patriot Act, exatamente. Era a perda total dos direitos, né? E os Estados Unidos abriu mão naquele período da presunção de inocência. Então, a pessoa poderia ser presa, mesmo sem ter nem suspeita, falando, então prende o cara e vamos ver se tem alguma coisa, né? E isso parecia, pareceria absurdo se não tivesse um atentado como aquele por trás, né? Então, as pessoas aceitam, né? Aceitam, aceitam, aceitam. E com isso que aconteceu em 2020, que a gente não pode falar, para ver como nós estamos tão livres, que a gente não pode nem falar uma palavra tão comum como essa, eu acho que eles tomaram nota, assim, ó. Até aqui a gente pode ir. Exatamente. Aqui a gente recua um pouco, né? Porque no começo eles exageraram, né? Lembra daquelas imagens das pessoas desmaiando no metrô? Por que aquilo nunca mais aconteceu? Lembra a primeira semana, assim, antes de chegar aqui? O negócio das pessoas caindo na rua. Mostraram fotos de Quito no Equador, lembra? Lembra? Assustando as pessoas lá. E depois sumiram. Você nem acha essas imagens mais. Aqueles vídeos desesperadores, lembra? Depois a gente foi descobrir que aqueles caminhões lá do exército na Itália tinha um caixão em cada caminhão, né? Eles fizeram toda aquela romaria lá de caminhões, meu, imagina o impacto daquilo em quem estava naquele caminho. Todos nós, se tem alguma prudência, a gente ficou assustado no começo, né? Tem pessoas da família com problemas de saúde. Mas aí depois a gente foi vendo que assim, peraí, peraí. A gente foi vendo que assim,